Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo também, assim você ajuda bastante E o segundo link que tá aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro Então veja só que maravilha, você utiliza a plataforma, se o lucro não foi aquilo que você esperava, você ganhou, mas ainda assim não foi o que você queria É só você não pagar, não vai ter problema decorrente a isso, não vai ter cobrança em cartão, não tem que nem colocar seu cartão nem nada É um robô de operações bem eficaz, que trabalha com uma inteligência artificial, que gera resultados com criptomoedas E se porventura você também não tiver nenhum lucro, não tiver satisfeito, enfim, é só você não pagar, você sai fora, sabe, você usa só a quinzena e pula fora Já era, não tem problema, então eu vejo que isso daí é a melhor opção, é a opção mais justa que poderia ter pra alguém Isso porque, às vezes você paga licença de uso da plataforma, e o que acontece, né, simplesmente os caras, eles já ganharam deles, né, não tem interesse em fazer você ganhar dinheiro Já aqui eu acho a coisa mais justa do mundo, né, é uma porcentagem do seu lucro Bom, vamos lá, então, ao resumo das notícias Solana registra uma interrupção no primeiro semestre de 2023 e atividade ininterrupta no segundo trimestre Bom, e o que eu falei pra vocês já em relação a Solana por várias vezes é que realmente ela foi lançada toda cagada A rede dela tava toda cagada, veio um monte de problema e eu acredito que ela aos poucos vai arrumar a sua casa Eu sempre disse isso, eu sempre fui um duro crítico da Solana e sempre disse isso Gente, do meu ponto de vista vai chegar uma hora sim que a Solana vai arrumar a casa, vai resolver os seus próprios problemas E essa hora tá começando a chegar E a grande ideia é que agora que o ativo tá em praticamente baixa histórica, aí, é que a gente tem uma oportunidade, né Eu não sou holder de Solana, nem pretendo comprar Mas eu vejo que, se você realmente acredita no projeto, se você acha que é uma boa ideia o hold de Solana Se você acredita que tem um potencial gigantesco, esse é o momento, tá Esse é o momento pra qualquer tipo de projeto cripto que você acredita Por quê? A hora que o Bitcoin começa a... ó, regulamentação tá indo pra frente Grandes empresas tão começando a investir em criptomoedas Países inteiros estão aderindo Então, não adianta querer trabalhar com criptomoedas quando todo mundo já estiver trabalhando Aí não adianta mais você entrar Você vai conseguir trabalhar, vai conseguir ganhar dinheiro, mas você vai perder a exponencialidade E a Solana, ela é um ativo, assim, que teve uma postura praticamente extrema Eu digo que eu sou contra o perfeccionismo, né A pessoa perfeccionista não alcança grandes coisas na vida A não ser que em determinados momentos ela abra mão desse perfeccionismo dela Eu, inclusive, se tiver a oportunidade de trabalhar com alguém perfeccionista, eu passo, tá Porque a gente tem que trabalhar da maneira como dá Da forma como acredita que vai dar certo pra fazer aquilo Do que esperar a melhor oportunidade possível quando tiver tudo perfeito Tá, tanto é que a Solana, eu vejo que ela é o extremo oposto da Ada Cardano A Ada Cardano, ah não, a gente só vai lançar quando tiver redondinho, tiver pronto A estimativa de lançamento é essa Só que daí ele chega aos 45 do segundo tempo Olha lá e fala assim, ah, tem isso daqui que não tá da maneira com a qual a gente queria Daí os cientistas voltam, começam a analisar aquilo tudo de novo E a Solana foi o contrário Não, vai ser pra data tal, vamos lançar É, maior TPS, não sei o que E lançou e fez e tudo mais Então, cada projeto aí, do meu ponto de vista, tem suas características A Ada Cardano é um projeto Não vou dizer que é perfeito Mas é bem mais próximo da perfeição do que a Solana Só que a Solana é um projeto de ação Eles realmente colocaram o pau na mesa Vamos aí, é isso, cara, é isso Matou a cobra pau e já era Não tem conversa Tão tocando pra frente O negócio saiu tudo cagado? Saiu Não vão tampar só com a peneira Só que ao mesmo tempo, os caras estão aí Fizeram o lançamento e falaram Não, no decorrer do caminho a gente vai arrumando E gradativamente estão arrumando Então é aquela coisa Teve um período aí que estava sendo um hack por mês, no mínimo Grandes paralisações acontecendo a cada 30, 60 dias Isso estava acontecendo, um monte de ataque de DDoS Mas agora a situação está começando a virar Não vou me tornar holder por causa da Solana Aliás, não vou me tornar holder da Solana por causa disso Mas eu tenho que reconhecer o mérito do projeto e o tipo de postura Que em determinado momento errou pra caramba Mas teve aí seu mérito e seu êxito Hong Kong não aceitaria criptomoedas sem a aprovação da China A ponta executiva da Animoca Então a gente vê que Hong Kong está querendo se tornar E o Hub Mundial, o ponto epicentro mundial das criptomoedas Porém, muitas pessoas confundem, né? Hong Kong, embora geograficamente fique na China Não é diretamente China Inicialmente foi uma colônia inglesa E daí tiveram algumas regras que trariam uma certa independência pra Hong Kong Na época do Covid-19 A China se fez valer de certos recursos e desculpas Pra tentar tomar Hong Kong de jeito, né? De vez Pra se tornar China necessariamente Só que ela não concluiu totalmente esse processo E não conseguiu fazer isso totalmente Mas ainda assim existe uma relação umbilical entre Hong Kong e China E eu acredito sim que a China, inclusive, vai trabalhar diretamente com o Bitcoin e criptomoedas Hoje ela já cobra imposto das empresas Pra as empresas poderem trabalhar com o Bitcoin e criptomoedas, né? Ou seja, ela já autorizou Só o que acontece é que o modelo que a China vai utilizar para as criptomoedas Não é o modelo tradicional que a gente vê aqui no Brasil Que a gente vê nos Estados Unidos Ela muito provavelmente vai trabalhar com um sistema de custódia O que é custódia? É alguém guardar pra você Então, você vai poder transicionar Bitcoin e criptomoedas num contexto geral Só que você vai capar a principal funcionalidade do Bitcoin Que é você se distanciar do governo Você se distanciar do Estado Você ser o seu próprio banco Você ter a independência financeira Hoje, com o Bitcoin e as criptos Você, o Estado não pode ver o seu saldo Bloquear seu dinheiro ou tirar da sua conta Com moeda fiduciária isso é possível Tem aí o intermédio, o meio do caminho pra que isso aconteça? Já tem, mas eles, em tese, podem fazer isso Com as criptomoedas não tem como E a China, como sendo um lugar aí, né? Da dentadura, se é que você me entende Esse poder avermelhado aí É algo, essa canhota, né? É algo que, de fato, não quer essa liberdade Então eles querem que, muito provavelmente, as pessoas venham a utilizar criptomoedas Porque as pessoas vão pagar taxa com isso Vai estar em um sistema custodiado As pessoas vão só transferir imagem de criptomoeda Então a pessoa vai transferir como se fosse um vale cripto Então, ah, aceita pagamento em Bitcoin? Aceito Só que a pessoa vai lá e faz uma transferência de Bitcoin Mas não, ela só transferiu uma imagem pra uma outra imagem Uma informação de um sistema que foi alterada Foi reduzida uma quantidade de números de uma conta Pra ser aumentada em outra conta E no fim das contas, o Bitcoin tá ali parado dentro de uma carteira Sem ninguém mexer nele Então, embora a Hong Kong tenha se declarado como hub mundial das criptomoedas Ela muito provavelmente não faria isso Eu concordo aí com esse executivo da Animoca Eu concordo que a Hong Kong não ia fazer isso pra bater de frente com a China Hong Kong não tem esse poder comercial Não tem essa independência toda pra fazer isso E em breve veremos aí criptomoedas sendo negociadas na China Através desse sistema de custódia? Sim, será E digo mais Só pra gente finalizar essa notícia A gente vai ver esse sistema de custódia se espalhando da China pro resto do mundo Pra que a gente não tenha acesso à liberdade financeira Pra esse, presta atenção nisso Pra esse momento, as criptomoedas representam uma liberdade financeira pra humanidade Mas vai chegar o momento em que essa liberdade será cortada CBDC russa até 2025 O que está acontecendo com o rublo digital? Então, pra quem não sabe A moeda russa já foi anunciada Isso, salvo engano, entre 2020 pra 2022 E os planos agora ainda estão rodando O que acontece é que não se fala muito nisso E esse assunto não deu muita continuidade Isso porque a gente viu aí a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia Então, o centro das notícias quando o nome é Rússia é outro E outra coisa, né? Se eles começam a falar muito aí Ah, a nossa CBDC A nossa moeda que será lançada E tudo mais O pessoal vai vir com o zoião grande E vai falar assim Ah, vamos boicotar aí a moeda da Rússia Porque ela estava atacando a Ucrânia Não sei o que e tudo mais Então, eu acredito que o desenvolvimento está acontecendo De forma, inclusive, bem avançada Eu acredito que eles vão cumprir O papel aí De entregar essa moeda E ela estar valendo e rodando 100% até 2027 Provavelmente com os primeiros testes em 2025 E, cara, 2030, tá? E presta atenção nesse ano Porque existem várias agendas mundiais aí Que estão para se cumprir em torno disso 2030, muito provavelmente Veremos aí moedas digitais Sendo utilizadas no mundo todo Tanto CBDCs quanto criptomoedas Em forma de sistema de custódia Aquele negocinho que eu já falei em vários outros momentos A empresa guarda para você Guarda E você transaciona só uma imagem Que aquela empresa lá vai administrar É mais ou menos como se fosse o sistema bancário de hoje Quando você transfere 100 reais Para uma outra pessoa Não é literalmente 100 reais Que vai sair da sua conta O caminhãozinho vai levar aquela nota de 100 Até o banco da outra pessoa Não, o que você tira O que acontece é um número que muda na sua conta E um número que diminui na sua conta E um número que aumenta na conta da outra pessoa Então Em breve teremos aí Moedas a nível mundial Nós teremos o uso das criptomoedas E Pós 2030 Acredito eu Que daí Veremos aí o Enfim O controle mundial Esse novo sistema vai emergir E quem sabe teremos A grande moeda mundial Já rodando Para que haja Um só sistema Que controle tudo Estruturado por camadas Assim como muitos previram Assim como Olavo de Carvalho já falou Assim como o escritor Alexandre Costa Também já apontou Assim como está também Nas previsões da Bíblia Em que a gente vai ter Uma só religião Uma só moeda Provavelmente Coisas assim que estão descritas ali No apocalipse Mas essa é a tendência mundial Você acredita Ah, eu não acredito em Deus Cara, mas é só você olhar Para as coisas que estão acontecendo Então no mínimo Se você não acredita No que está escrito na Bíblia Você tem que reconhecer Que é uma coincidência muito grande Mas o mundo todo Está seguindo Nessa direção Tá bom?